Fê, um forte abraço pra você, mano. Fê, um que vidaço, cara. Acho que, no fim, todo mundo já aprendeu alguma coisa com o Fê, né, cara? Um cara incrível, assim. A gente falou muito desse lado profissional, assim, o Fê sempre tocou muito nesse assunto, assim. Aprendi muito com ele, fotografia de vida, né? É, até, inclusive, o Rafa pode complementar, porque, assim, uma coisa também é aquela ilusão de que você, ah, vou viver da minha arte. Que a gente também tem que entender que a nossa fotografia é um negócio, querendo ou não, como qualquer outro. É um negócio, a gente precisa pagar as contas. Ah, é legal a nossa arte, a gente tem que... Ah, faça aquele trabalho que você faria até de graça, por amor. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, ele ajudou a gente bastante, eu acho, nessa parte, assim, de você profissionalizar o negócio mesmo, sabe? Tem que profissionalizar, tá? Não dá pra ser difamador até, tipo, ah, a foto tá linda, maravilhosa, mas eu não sigo um processo aqui, ou a pessoa me pede um orçamento, eu não sei como que eu falo. Cara, às vezes você até tem que ser meio mecânico em certas coisas. Eu acho que tem um momento que a gente tem que fazer ali, realmente, colocar a nossa arte. Mas é como a gente falou, às vezes você não consegue fazer o roteiro chegar lá, porque às vezes a modelo ou a pessoa que tá sendo fotografada ali, ela não consegue seguir o roteiro. Ela se atrapalha, ela se atrasa, ela não consegue chegar na pose. Putz, eu bolei no meu roteiro fazer 30 fotos. Cara, eu consegui 20, putz, cara. Você começa a se mananar, acho, não se perde, as coisas que não tem, nem tem mais lógica, cara, o que tá acontecendo aqui? Só que você vê, com o processo, assim, com o cronograma já dá, tem coisa que dá errado, imagina você sem nada. Você vai, vou sem cronograma nenhum e chega lá, dá tudo errado, daí você não tem o plano B. Acontecia muito isso, e você ir na arte do improviso, assim. Uma coisa, até que a gente melhorou uma coisa sobre isso ainda, é falando sobre que a gente é muito com, vamos dizer assim, muito sedento com o insight, tipo assim, nossa, hoje eu vou moer. Chegava lá, porque acontece muito assim, por exemplo, vou chamar uma modelo X, porque eu acho ela muito bonita. Aí chega lá, às vezes você não gosta da expressão que ela entrega, do olhar, e você fala, pô, a pessoa linda, maravilhosa. Às vezes ela é muito tímida, ela fica com vergonha. Exato, às vezes, tipo assim, você fala, nossa, ela fica só parada ali e já tá ótima. Faça um central dela, ela vai ficar linda. E aí, às vezes eu falo, putz, às vezes você vê assim, né, que a beleza é uma coisa muito relativa, assim, não é mais uma fotografia, assim, por exemplo, pô, nossa, a menina é incrível. Às vezes não sabe fazer um sorriso, um olhar ali, tipo, sei lá, assustada, às vezes não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, a gente também começou a, claro, a gente tem hoje um, vamos dizer assim, um fluxo aí pra gente tentar seguir. E, claro, uma coisa que a gente vai, aprendeu assim, tipo assim, a gente vai com a cabeça, cara, vazia, fala assim, cara, não vamos esperando nada, pra gente não decepcionar também, nós mesmos, né, chega lá e fala assim, nossa, vou fazer um negócio incrível. Chega lá, você não entrega nada, você acaba se frustrando. Então, hoje em dia eu tento ir com a cabeça assim, o mais tranquilo possível, descanso, durmo cedo um dia anterior, que até esses dias uma modelo falou pra mim da preparação dela, eu vinha lá postando sobre, né, como ela se preparou pra um dia antes das fotos. Falei, poxa, que preocupação interessante, né, aquela curiosidade de alimentação do sono. Isso é uma coisa que também eu faço, mas eu acho que é importante falar também, que, por exemplo, assim, já o Rafa aqui também, né, a gente já foi uns parceiros dos goles aí, não vai deixar eu mentir, mas já teve um dia que, às vezes, você vai lá, tomou todas um dia antes, fala, cara, amanhã tem ensaio aqui, deixa eu dormir ali meia hora ali pra fazer os ensaios. Aí você não consegue concentrar, você também ressaca, assim, aquelas ideias já não vêm, porque às vezes você tá com muita ideia incrível, aí no outro dia você acorda e você não começa nem a lembrar, você fala, cara, eu pensei em tal coisa, mas como que era mesmo? Então, a gente tem que ter cuidado de se preparar um dia antes, porque nesses dias atrás a gente foi, ah, nove horas da noite vamos dormir, porque amanhã tem ensaio. Então, tipo assim, a gente tá descansado, sem preocupação, até eu falo assim, pô, tenho foto pra entregar aqui, vou agilizar hoje, porque amanhã tem outra coisa pra fazer. Então, é de desligar, de descansar, se preparar mesmo, sabe, pro ensaio, assim, que era coisa que, cuidado, que a gente antigamente não tinha, sabe? Às vezes fala, pô, as fotos ficam horríveis, eu acho que é a modelo que não sabe pousar. Chega lá e, às vezes, você não se preparou direito, né? É o tal de, como dizem, quando você aponta um dedo, tem três apontando pra você, né? Então, eu acho que esse auto, a autocrítica aí nessa parte até da preparação, acho que são coisas que a gente aprendeu, hein? Eu acho que vale tanto pra quem tá indo fotografar, quanto o fotografado também, né? Porque, assim, putz, já cheguei assim no ensaio de dormir cedo e deixar de sair, e ter um planejamento em cima de tudo isso, ou chegava lá, nossa, ensaio de domingo era complicado, assim. Às vezes a mina vinha direto da balada, assim, toda torta, e você falava, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? Ela falou, não, já volto ao normal, falei, sei. Aí você entregava o trabalho, ah, não gostei. Daí você que sai de ruim da história, assim. Tipo, ah, mas eu não gostei, não sei o quê. Essa não sou eu, o fluxo. Tá com o olhar da autodoutor. Ah, e maquiagem? Eu falei, pô, mas você tava na balada e tal. É. E a maquiagem, elas vão maquiadas, ou vocês têm alguém pra... Eu peço sempre pra ela ir maquiada, que facilita, assim, sabe? É legal ter uma maquiadora pra estar junto, é maravilhoso, assim. Mas nem sempre dá no custo, né? Nem sempre dá. Às vezes a cliente não tem condição de arcar com mais esse valor, né? Mas é só pra falar, olha, investe na maquiagem, porque é um dia único pra você, sabe? Então, às vezes, aperta um pouquinho ali e tal, que você consegue.